O projeto pioneiro nosso do Smart Campus, que começou já em 2014, com a parceria com o MIT, hoje ele ganhou reforço dessa parceria com o MCTI, nesse centro de referência de IoT e Tecnologias 4.0. Nós teremos a integração de todos os atores da comunidade, de empreendedores, investidores, da indústria, dos centros de competência, do governo, dos laboratórios, das universidades. Nós conseguiremos integrar tudo com os nossos eixos de saúde, qualidade de vida, tecnologia da informação e comunicação, indústria e negócios, toda a área de energias renováveis e essa área de ciência e tecnologia vai ser a base para suportar toda esta integração. Teremos aqui uma cidade humanizada e inovadora e tenha certeza disso, que essas ações que estamos fazendo aqui vai nos proporcionar essa inovação para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso Brasil. Um recorte das cidades inteligentes voltada para o turismo. É a experiência tanto para o cidadão, para quem opera o turismo, quanto para quem visita os pontos turísticos. Então, nós estamos trabalhando numa metodologia que batizamos de DTI Brasil, contratamos uma experiência espanhola, exitosa no mundo, para fazer essa versão brasileira do DTI. E a gente conta com a Câmara de Turismo 4.0, com inovações, com pesquisas, com tecnologias. Porque o maior desafio que talvez nós tenhamos nas tecnologias 4.0 é capital humano. E estar fazendo esse evento numa universidade é estratégico. É uma sinalização da relevância que se dá para a questão dos recursos humanos para um novo momento pós-pandemia do papel da transformação digital. Acho que aqui a gente está conseguindo, através desse trabalho, fazer aquilo tudo que a gente acredita. A gente tem aqui, nesse exemplo do trabalho da FACEM, junto com o Ministério, é aquilo que a gente entende que é a melhor forma de trazer resultados através da pesquisa, na ciência, pesquisa e inovação. É a triple hélice, é trabalhar junto. É governo, universidade, centro de pesquisa e indústrias, empresas. Porque isso faz com que os recursos públicos e os recursos que vão para a ciência e tecnologia sejam transformados não apenas em trabalhos acadêmicos, mas em geração de soluções para a sociedade, em geração de riqueza e de empregos que tantos nós precisamos. Participar de um evento aqui hoje, com a FACEMS, com o Parque Tecnológico, com a inauguração desse centro de referência bastante importante para a nossa cidade, vai ao encontro daquilo que planejamos para a nossa cidade, que é fazer da nossa cidade de Sorocaba uma cidade humanizada e inovadora, que vai gerar desenvolvimento, economicidade para o órgão público e, acima de tudo, um bom atendimento para a população. Universidade, junto, reitor, parabéns pelo trabalho que é feito aqui, parabéns por toda essa possibilidade de se juntar e de criar novas ideias. A universidade é um lugar de ideias, de criar tudo isso. Eu queria parabenizar a todos aqueles que têm trabalhado junto conosco, agradecer essa possibilidade de, juntos, fazermos brilhar a estrela do país para o futuro, para as próximas gerações. Então, para que eles olhem lá para o céu das próximas gerações, e falem assim, pô, o pessoal pensou nisso lá atrás, e hoje a gente está compartilhando o mesmo sonho. Hoje estamos aqui com a ilustre presença do ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações, para poder inaugurar um centro de referência em IoT e Tecnologias 4.0. Na verdade, esse centro é todo um ecossistema de inovação que nós temos na Facens, que é coordenado, vamos dizer assim, pelo Smart Campus, que é um projeto que começou em 2014, foi pioneiro, e que vai continuar o resto da vida, porque cada vez mais nós queremos que o nosso campus seja um campus inteligente. Mas mais que isso, o objetivo é que os nossos alunos e professores façam todas as experiências, usem o campus como um laboratório vivo para protótipos de projetos em cidades inteligentes. Então, esse conceito, que foi um conceito ganhador, que já ganhou prêmios internacionais, que é um conceito muito bonito, ele realmente começou e está continuando e vai continuar. Nós temos um dashboard grande, inovador. Então, hoje, o que significa hoje esse evento? Significa uma chancela do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, do nosso projeto, dizendo que a partir de agora, esse projeto faz parte de uma rede nacional, que esse projeto nosso é considerado importante a nível Brasil, e que com isso também a gente vai ter mais visibilidade, mais empresas a gente vai ter contatos, que é esse o objetivo nosso, é que o nosso aluno participe desse ecossistema, participe de toda essa rede de inovação, essa rede tecnológica, essa rede de conhecimento, e principalmente se capacite para o mercado de trabalho. Esse é o objetivo, e nesses 45 anos de vacina, a gente está muito contente, realmente é uma alegria muito grande poder ter a presença do ministro Marcos Pontes, e que é um engenheiro, é alguém da área de tecnologia, que é alguém que está realmente fazendo um esforço muito grande para trazer, melhorar a tecnologia no Brasil.